Voltamos no Brasil em dia com o orçamento deste ano que está sendo analisado pelo governo. O presidente Lula tem até segunda-feira, 22 de janeiro, para sancionar a proposta que foi aprovada pelo Congresso no ano passado. O orçamento de 2024 prevê déficit zero nas contas públicas, sem gastos maiores do que as receitas, o que está levando a equipe econômica a discutir alternativas. Isso porque algumas propostas, como a desoneração da folha de pagamento, podem impactar os cofres do governo. Quem falou a respeito hoje foi a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebit. Vamos ouvir. Agora é o ano de executar o orçamento, que significa saber do crescimento do país, do crescimento da receita e fazer. Nós ainda não fechamos para balanço, nós estamos ainda discutindo, analisando vetos. Nós temos o prazo até o dia 22 de janeiro para encaminhar possível veto à LOA, que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Nós ainda não fechamos para balanço. Agora é hora de fazer o levantamento de todas as medidas que foram aprovadas pelo Congresso Nacional, que foram enviadas pelo Executivo. Nós sabemos que não foram aprovadas na interesa, ou seja, do jeito que nós queríamos, mas isso faz par da democracia. Essa é a beleza da democracia. O Congresso tem a liberdade de fazer as alterações que entende nos projetos de iniciativa do Executivo para fazer o levantamento, uma por uma das medidas, quais são as receitas que nós efetivamente vamos conseguir levantar.